O garoto de apenas 13 anos brincava tranquilamente em um dos balanços daquele parque, quando um parafuso se soltou e ele acabou se acidentando, levando uma forte pancada na cabeça, as informações é que houve afundamento no crânio. A equipe da TV Geral teve acesso com exclusividade à conclusão do laudo do acidente de Vinícius dos Santos Sintra, de 13 anos, que sofreu um acidente no parque da cidade. Nós conversamos com a titular da primeira delegacia, a doutora Milena Calmon, responsável pelas investigações. O que foi apurado até agora? Foram expedidas exames de lesão corporal na vítima, assim como também foi solicitado a perícia no local onde aconteceu o acidente. E já estamos aqui na delegacia de posse do laudo do local, onde todas as aparelhagens, os brinquedos lá constantes no parque foram submetidos à perícia. E o laudo foi altamente taxativo, no sentido de que toda a estrutura tinha mal conservação, inclusive com a maioria dos aparelhos enferrujados. Então, nesse sentido, o laudo aponta essa responsabilidade aí da falta de manutenção da própria prefeitura. Com certeza, na esfera civil, esse laudo vai auxiliar a título de indenização, a título de uma pensão, provavelmente se a criança ficar com algum tipo de sequela permanente. Então, esse laudo vai ser muito forte a título dessa participação. Criminalmente, por se tratar, caso as investigações apontem, algum crime culposo, porque certamente não houve dolo, não houve a intenção do órgão em causar lesão, seja de qualquer grau, em ninguém. Mas a falta de manutenção, a omissão no cuidado, isso aí, nesse caso, o órgão pode ser responsabilizado. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado, renovado. Você mais informado. Folha do Estado, renovado.